E aí, pessoal! Esse vídeo publicado pelo perfil Astronomia1 mostra uma animação sobre como será a colisão entre a Via Láctea e Andrômeda. Assiste aí! Essa colisão deve acontecer daqui a 4 bilhões de anos e, após isso, cada galáxia deve conservar suas estrelas e ainda continuar formando novas durante muito tempo. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima! Um abraço!